Fala pessoal, hoje eu estarei ensinando vocês a como solucionar o erro do aplicativo Caixa Tem, na qual a exibida mensagem é necessário regularizar o seu acesso. É um procedimento bem fácil e bem simples, então se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e se possível já vai deixando aquele like que ajuda bastante. E se você tiver ficado com alguma dúvida até o final do vídeo, não hesite, pode deixar a sua dúvida no campo dos comentários que eu estarei respondendo assim que possível. Bom galera, primeiro passo, vamos estar abrindo aí a Playstar. Aqui no canto de pesquisa, vocês vão estar pesquisando pelo navegador de vocês. Aqui no meu caso estou utilizando o Google Chrome. No entanto, vou estar pesquisando aqui pelo navegador, né, Google Chrome. E aqui galera, vocês vão estar certificando que o seu aplicativo encontre-se na última página. de uma versão. Aqui no meu caso, existe uma atualização pendente, né, que está aparecendo o Update. Aí para vocês, se tiverem em português, vai estar aparecendo o Atualizar. Vocês vão estar realizando a atualização. Vocês vão estar realizando esse mesmo procedimento com o aplicativo Caixa Tem. Tá, vão estar pesquisando pelo aplicativo do Caixa Tem. Se tiver atualização pendente, vocês cliquem em Update ou em Atualizar, se tiver em português. Caso não tenha nenhuma atualização pendente para o seu aplicativo Caixa Tem, vocês vão estar realizando a reinstalação. Para estar reinstalando, vocês vão estar clicando em Desinstalar, mesmo aqui, direto na Playstore. Ou, se você preferir, você pode fazer isso de forma manual. Você pode estar localizando aí o ícone do aplicativo Caixa Tem. Pode estar pressionando e vão estar vindo aqui em Informações do App. Depois basta clicar aqui, ó, em Desinstalar. Aqui no caso aqui está em Uninstall. Beleza? E após realizar a reinstalação, vocês vão estar vindo aqui nessa mesma parte, né, em Informações do App. Vão estar vindo aqui em Permissões e vão estar concedendo aí todas as permissões para o aplicativo do Caixa Tem. Aqui no meu caso, todas as permissões estão negadas, tá? Vou estar concedendo todas as permissões para o aplicativo. Basta marcar aqui a bolinha, tá, galera? O procedimento é bem fácil. Dependendo da versão do seu Android, pode estar aparecendo a chavinha. Basta ir habilitando a chavinha aí de cada permissão. Beleza? Aqui no meu caso, todas as permissões foram concedidas. E, galera, é necessário que vocês realizem o doloading de um aplicativo. Aqui no meu caso, estou utilizando o App Cloner. Você pode estar usando qualquer outro tipo de aplicativo que tenha a função de estar multiplicando aplicativos do Android. Beleza? Aqui no meu caso, estou utilizando o App Cloner. Se você quiser utilizar esse mesmo aplicativo, estarei deixando o link para vocês estarem efetuando o download na descrição do vídeo. O aplicativo aí com a interface bem amigável. Bem fácil de estar manuseando. Então, galera, após realizar todos esses procedimentos, vocês vão estar localizando o ícone do aplicativo Caixa Tem dentro do aplicativo App Cloner. Vão estar clicando aqui nessas três bolinhas aqui, ó, na frente do aplicativo Caixa Tem. Vão estar vindo aqui em Launch. Tá? O aplicativo Caixa Tem vai ser aberto. Aí vocês vão estar realizando aí todos os procedimentos padrões. Vão estar preenchendo o CPF, colocando a sua senha, preenchendo o Caption. Que o erro aí vai ser resolvido. Galera, o vídeo tutorial foi esse. Um vídeo bem rápido, porém muito eficiente. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, não hesite. Pode estar deixando a sua dúvida, a sua pergunta no campo dos comentários que eu estarei respondendo. E até o próximo vídeo.